Cúpula do Complexo do Alemão estaria reforçando as comunidades na Zona Oeste, evitando que a milícia retorne. Fique com a gente até o final do vídeo que explicaremos certinho essa história. Mas antes. Querem que nosso trabalho de informar continue e o perfil não saia do ar? Escreve abaixo nos comentários. Sim, eu quero. Os cercos policiais continuam a todo vapor nas comunidades das Teixeiras e Santa Maria, entre os bairros da Taquara e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após darem um prejuízo grande na hierarquia do tráfico que atua na Santa Maria, matando o chefão e o frente, conhecidos como Orelha e Gigi, somando com as prisões e apreensões do sábado e domingo. O tráfico do CV ligou o sinal de alerta. Temem enfraquecer a contenção das comunidades, possibilitando uma abertura para a retomada da milícia que domina a cabeça de porco, mesmo bastante enfraquecidos com a entrada massiva do CV na Praça Seca, Tanque Taquara, dominando o coração da milícia nos morros do Jordão, Chacrinha e Barão. Segundo informações, forma designados soldados para reforçar a Santa Maria e Teixeiras. Inclusive, causando um intenso confronto com a polícia. Os reforços de soldados seria da responsabilidade do Complexo do Alemão, por meio do Pesão, o segundo homem na hierarquia da facção em liberdade. Esse grupo estaria dominando as localidades do Quirim, Luiz Beltrão, Coqueiro e São Marciano, áreas dominadas pelo tráfico do CV na Vila Valqueire, na Zona Oeste. Esse bonde seria o grupo designado para reforçar a Santa Maria e Teixeiras. Para reforçar o bonde do L2 e maquinista.